A equação família-poder, família-governo, tem sido uma coisa constante na história da humanidade, desde que homem é homem, desde que se reconhece como homo sapiens. E depois que a história começou a ser escrita, antes de Cristo, depois de Cristo, sempre essas questões familiares afloram e tem muita importância. Às vezes são elementos positivos, às vezes questões negativas. E agora, na situação, no caso da família Bolsonaro, estamos mais uma vez em presença dessa questão do fenômeno do problema da relação família-governo, família-poder. Para colocar alguns exemplos, vou começar pelo meu próprio país, Cuba. Ao triunfo da Revolução, no início de 1959, o companheiro inseparável do Fidel sempre foi o irmão Raul, que é o irmão menor. Claro que nunca passou pela cabeça de Raul pretender ter o mesmo poder do irmão. Ele se autocolocava na sua posição, nem passava pela cabeça dele, muito menos pela cabeça do irmão que o Fidel, que o Raul fosse tentar tomar o poder um dia, nunca. Inclusive, no início, se falava que Raul Castro não tinha a mesma força, inclusive do ponto de vista da presença, da personalidade, até porque falava fininho, tem registro de que ele realmente tinha uma voz fina. Aí depois se especulou, tinha essa fofoca que circulou lá em Cuba, numa época de que ele tinha ido na Rússia, na União Soviética, na época, para fazer uma cirurgia daqui da corda vocal e para começar a falar grosso. De fato, o Raul Castro fala grosso agora. Aqui no Brasil, existem vários exemplos que eu estive lendo nesses dias. No Brasil, teve o caso do Getúlio Vargas, o irmão dele, teve alguma participação no segundo governo do Getúlio Vargas, inclusive naquele famoso atentado da Tonneleiros. Se disse que na ditadura militar, o Geisel, um irmão dele, também tinha participação ativa no governo. No governo Kennedy, no início dos anos 60, um dos auxiliares principais do John F. Kennedy, era o irmão dele, Robert Kennedy, que depois morreu, assassinado também, com um atentado, do mesmo jeito que morreu o irmão, o presidente. E agora estamos aqui com a família Bolsonaro. Eu já falei aqui em vários vídeos, que vão aparecer aqui em cima, acerca da situação. Na primeira vez, falei de maneira neutra da situação que o Bolsonaro, quando eu falo Bolsonaro, sem especificar nome, eu estou me referindo ao presidente. Quando o Bolsonaro teria de lidar com a questão familiar, e agora, ultimamente, acerca da questão do filho mais novo, Carlos Bolsonaro, que aparentemente, por parte da mídia, ele se inseriu de maneira inadequada no governo, falou em nome do pai, quando o pai nem podia falar, porque estava recém-operado, estava proibido de falar. E em relação com aquele problema do Biano, que é o presidente do PSL. Situação complicada. Por um lado, eu já não tomo mais partido aqui, porque eu já critiquei o Carlos Bolsonaro, aí o outro irmão, o Flávio, disse que quem criticou o Carlos, é um babaca, então, eu estou dentro da categoria do babaca para o Flávio Bolsonaro. Quer dizer, uma parte da imprensa defende o ex-presidente do PSL, que teria cometido o crime de corrupção, desvio de dinheiro da campanha eleitoral. A defesa da imprensa nunca é aberta. Quer dizer, é mais ou menos entreverada para não gritar de cara que é contra o Bolsonaro. Mas essa parte da imprensa, da grande imprensa, pois, tende a defender o ex-presidente do PSL, dizendo que ele já tinha comunicado ao Bolsonaro da situação e que o Bolsonaro já sabia. E que, tipo uma tentativa de responsabilizar o Bolsonaro pelo problema que existe no PSL, e desvio de verba pública do fundo eleitoral e tal. E a outra parte da imprensa menor, especialmente nos blogs, a internet, YouTube e tal, pois defendem o Bolsonaro, que o Carlos estava certo, que ele tinha que defender o pai quando ninguém mais podia defendê-lo, que ele ficou 24 horas por dia, todos os dias com o pai ali no hospital. Isso também está certo. Então, o que é verdade? O que é mentira? O futuro dirá. Quando o Bolsonaro realmente retomou o poder, quando chegou em Brasília, ele começou a tratar da questão, se for na quinta-feira. Então, teve muito leve trás, o que o ministro seria demitido, ele mesmo admitiu que, provavelmente, seria demitido. Ao longo deste final de semana, sábado, ontem e domingo, hoje, pois, também tem notícias encontradas de que ele já estaria, de fato, demitido. Ainda não foi, que seria demitido na segunda-feira. O PSL apoia que ele permaneça. Enfim, tem tudo isso. Tem tudo isso. É complicado. Tem uma coisa. Também dizem, não, o PSL é o partido do presidente, portanto, o presidente Jair Bolsonaro deve respeito ao partido. Hum, cuidado. Provavelmente seja mais ao contrário. O PSL nunca foi nada. Era um partido minúsculo, insignificante, daqueles partidos que praticamente existem só para ganhar a verba partidária e, a partir daí, ter existência como partido político. Mas era um partido totalmente insignificante. O que aconteceu? O Bolsonaro estava à procura de uma legenda para poder ser candidato à presidência e adotou o PSL, entrou no PSL. O PSL é partido grande agora graças ao Bolsonaro, graças à visibilidade do Bolsonaro. Então, é mais ao contrário. O PSL tem mais que agradecer ao Bolsonaro do que o Bolsonaro agradecer ao PSL. Isso que é uma grandíssima verdade. Outra grandíssima verdade é que o governo não pode permitir que esse tipo de escaramuza, esse tipo de pequena luta, porque é uma luta de merda essa discussão e quem disse e quem não disse e verba partidária e toda essa merda, que essa porcaria venha estragar o governo Bolsonaro e venha estragar as coisas necessárias que têm de ser feitas. a reforma da Previdência em primeiro lugar. Então, eu espero que prevaleça a inteligência e que amanhã, segunda-feira, aconteçam as coisas que têm de acontecer. Preservar o governo Bolsonaro, se demitir ou não demitir o ministro aparentemente mentiroso ou beviano, a gente já verá. A equação familiar vai ter que ser resolvida de alguma forma, apesar de que sabemos que é difícil ao longo da história ter problemas e continuaremos tendo. O homem é homem, o homem é um ser que se manifesta como homem, como ser humano a partir da família, que é a unidade básica da sociedade. então, vamos ver. No particular, torço muito para que essa situação seja resolvida tanto nos termos governamentais quanto na questão familiar. Isso é tudo por enquanto. Curta, comente, compartilhe, se inscreva no meu canal. Eu sou José Rodrigues e até o próximo vídeo.